Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 94 da ISAF Assistente, técnico e administrativo, ata, Ministério da Fazenda Ao se jogar um dado honesto três vezes, um dado honesto Qual o valor mais próximo da probabilidade de o número 1 sair exatamente uma vez? Vamos à solução Solução Já que você tem um dado honesto, isso significa que todas as faces têm a mesma chance de ocorrer Em um dado, como você tem seis faces, a probabilidade de cada face ocorrer é um sexto Então a probabilidade de cada face ocorrer é um sexto E eu quero saber o valor mais próximo da probabilidade do número 1 sair exatamente uma vez Vamos imaginar que o número 1 saiu pela primeira vez Qual a probabilidade de você lançar um dado e sair o número 1? Um sexto Um sexto Essa é a probabilidade do número 1 sair logo na primeira vez Agora, na segunda vez que você lança, tem que sair um outro número Então é a probabilidade de não sair o número 1 Pela segunda vez, qual a probabilidade de não sair o número 1 no segundo lançamento? De não sair o número 1 é o complemento É cinco sexto É cinco sexto De não sair o número 1 Ah, e a probabilidade de você lançar pela terceira vez e não sair o número 1? Também é cinco sexto De não sair o número 1 é cinco sexto Aqui saiu o número 1 Na segunda vez não saiu o número 1 Na terceira vez não saiu o número 1 Isso quer dizer que o número 1 saiu na primeira vez Ora, como esses lançamentos são independentes O resultado de um não influencia no outro A probabilidade de sair o número 1 na primeira vez Apenas na primeira vez Seria o produto dessas três probabilidades Mas pode ter saído o número 1 na primeira vez Ou pode ter saído o número 1 na segunda vez Ou pode ter saído o número 1 na terceira vez Então eu teria três casos Sai o número 1 apenas na primeira vez Ou sai o número 1 apenas na segunda vez Ou sai o número 1 apenas na terceira vez Então são três casos Então três vezes isso E aí a gente pode fazer essa continha aqui Três vezes um sexto Vezes cinco sextos Vezes cinco sextos Isso aqui será igual a Eu posso simplificar isso aqui Por três Aqui dá dois Então eu teria em cima Um vezes cinco vezes cinco Dá vinte e cinco E embaixo Dois vezes seis vezes seis Dá setenta e dois Vinte e cinco dividido por setenta e dois Fazendo-se a conta Dá zero vírgula Três quatro Sete e dois Que é Trinta e quatro vírgula Setenta e dois por cento E trinta e quatro vírgula Setenta e dois por cento É aproximadamente Trinta e cinco por cento Ele quer o valor mais próximo É trinta e cinco por cento A alternativa correta A gente observa Na letra A Resposta da questão Noventa e quatro Letra A Eventos independentes Vamos ficando por aqui Eu desejo a todos uma boa sorte Boas estudos E até a próxima questão Obrigado e até lá